Boas pessoal sejam bem-vindos a mais uma série aliás a mais um episódio desta série que é o cão na praderia não não é foda-se caralho mas a câmara olá daí cara está assim um bocado pófrio vem a chuva e o caralho deixa-me fazer por assim mais agir de coisa olá mais ah isto começa find the way to foda-se estou aqui com uma corolho ora bem find the way to coiso é isso oh filho da puta foda-se mas estou com medo do que caraco já não sei o que é para fazer aqui ora ah uuuuui foda-se eu tenho que hum 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 isto é aquela caraco do climb se parece que é burra coisa quero andar ai a fazer um olá fazer um ruido opa use the heck oua eu vou ter que usar um androide para me violar se for Olha o caraço Juro que eu pensei que era o gajo abrir a porta Onde é que ele anda carago Find a way to coiso Dizem eles Será que é aqui É tudo erro É tudo erro Não corras moça Mas eu vim dali Eu vim dali Então deve ser aqui Carago Foda-se Desce meu Não sabe fazer nada Sozico Foda-se Carago Também vou abaixada Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe O que é com este gajo, meu? Dead ass Eu vim daqui, meu O que é que eu tenho que subir aqui? Isto era uma coisa, não sei porquê Como é que eu vou para a hora? Só para acabar Ah Caraca Não sei que raio de jogo Ou é que um gajo não consegue Caraca, parece que estava ali um gajo Não sei que raio de jogo, é que um gajo não consegue saltar Não faz sentido nenhum Ui um flara, será que é aqui? Vixe É Aquele gajo continua ali a pinar naquela cena com uma pinta do caraca Eu nem vou salvar Só vou salvar se isto quiser Alguma cena, já não me lembro Foda-se 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 Já me está a deixar a fudir Eu depois quando fico assim começo a fazer merda Depois quando faço merda começo a morrer E quando começo a morrer E quando começo a morrer, caraca Pessoal, não se esqueçam se estão a curtir Não se esqueçam de deixar aquele like bacana Foda-se De maneiras a A coisa, não é? Vocês já sabem? Foda-se 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 E para aqui foi a perder. Olha eu vou salvar. É melhor. Eu acho que que andei para aqui foi perder tempo. Andei ali para trás e o cara é que se veste vindo logo aqui. Eu não sabia que havia esta zona ou o caralho. Ah agora já deve abrir aqui a lastiana. Digo eu. Olha um... Empático. Caraca também morre. Tem que começar a craftar meu. Estou sempre com o saco cheio. Quase. Não. 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 Oh amigo isto não é nada. O gajo que quer usar um filho da mãe de um... O gajo que quer usar... esquece. Esquece lá a assassina. O gajo que cada vez pega. O gajo está bem por cima de mim. O gajo que cada vez tenta craftar qualquer merda. Isto dá buraco. Porque isto tem a pintor o meu. Será que ele me viu? Será que ele me viu? O gajo que estava lá não? O que isto tem a pintor o meu? E agora? E agora? E agora? O que gajo está? Eu nem sei se ele está no chão, se está no ar Vou ter que olhar com o meu... E agora? Olha! Essa foda! Bora lá! O que é que é suposto sair daqui agora? O gajo está... Eu acho que eu bloqueei o jogo Está aqui a chovejar E agora? Oh! Estão mesmo escondidos O que eu estou mais a esc... Não sei de nada O gajo deve estar ainda de ressacado e... Tchau, tchau. 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 How can I help you? I need a compression cylinder. Components warehouse. Row one, stack B. Follow me. Just keep the noise down, okay? O que é? Ele abriu esta porta... Qual é o...? Só pôs três números, meu. Ele disse o que? Já ouviu o que é que ele disse? Aqui estamos. O seu cilindro de compressão será encontrado no alto endo desta porta. Estou confuso. Como é que eu... Olha, esta venta é mesmo fixe, sabes para que é? Que coisa! Esta merda está toda bonita. Estou mais forte agora. Estou muito forte agora. Estou que vai vir? Fiz-te. Estou muito forte. Estou quasejutando lá. Estou confuso. Estou no momento em dizer que o cilindro eu vou deixar para o outro. Eu gostava de saber como é que... Vamos olhar o caraças, não? Epá, é move down, não é move up... Vamos subir um shibo, meu! Uuuuh... Uuuuh... Eeeeeee! Bem aí, o gajo do... Vem o aumento fraco! Isto é preciso... Mas... Foda-se! Hum! Mas muita tranquilidade! Foda-se! Olha, mas... Oh, este filhado há pouco! Ah! Por eops? Isto faz mais barulho que lá do... Hum! E o que é sério? Aquilo gajo ali todo de reventado está bem chateado. O que é este barulho? É sério, quase parece que o gajo tinha pela vento também, meu! Ai o caralho! É porque é que eu meto... O ovo! Filhada a porra! Não vai dar lá nenhum, meu! Já não sei onde é que eu vim dali! Eu nem percebo porque é que eu vim para aqui, meu! Se os gajos estão mortos... Ao menos lá fora! Ainda consigo... Ao menos lá fora! Ainda consigo usar o raio de tisto! Aqui dentro isto não apanha rede! Olha bem isto! Tudo! Tudo! Olá! Uau! Andei boa! Andei boa! Fala! Vamos salvar isto! É melhor salvar Eu vou no elevador de dentro e ele vai na parte de cima Abre aí a filha também Ela anda sempre atrás de mim Ou se eu soubesse os caminhos Estamos a fazer progressos Eu não me arranjo nenhuma vez Está mal feito Olha, aquilo não é gente Espera lá O que é que se passou ali? Olá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isto está muito estranho, mas... Jesus... E... Não sei se que era... Que puta de malta é esta, meu? Ui... É boa, é boa. Ora bem, Synthetic Engineer... Error... Error... Coisa... Hum... Hum... Aqueles... Bananas que estavam ali em cima também... É... Se calhar são manukins, não sei... Acho que vamos... Infelizmente vamos descobrir muito em breve... Hum... E vejo-vos ficar por aqui pessoal... Vejo-vos no próximo episódio... E se gostaram... Deem aquele like... Comentem... Já sabem... Não se acanhem... E... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.